Música Festival de dança e patinação são as atrações desse fim de semana em Londrina. Na 28ª edição do espetáculo de patinação Aplause, 153 patinadores farão uma apresentação que terá como tema o circo. A apresentação será nesta sexta e sábado, às 9 horas da noite, no ginásio de esportes Moringão. O ingresso deve ser trocado por 3 kg de alimento não perecíveis nas lojas do Supermufato e no Colégio Universitário. Os alimentos serão doados para instituições assistenciais. Amanhã, o 15º Festival de Dança de Londrina. Na abertura, o espetáculo Lube Dube do balé Teatro Castro Alves de Salvador, da Bahia. Lube Dube é um nome técnico que a medicina dá às batidas do coração. O espetáculo se inspira na diversidade de sons de percussão de diferentes culturas, tendo como corpo o principal protagonista. Lube Dube será apresentado no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, às 8h30 da noite. A classificação indicativa é 14 anos. No domingo, a performance Bollywood Cosmic Dance vai promover um flash mob no aterro do Lago Igapó, às 4h da tarde. O espetáculo apresenta uma dança indiana moderna com um toque de Hollywood. O grupo convida o público a dançar pelo simples prazer de dançar. A performance será seguida por uma festa conduzida pelo DJ Miguel Caldas. Os ingressos para Lube Dube e Bollywood Cosmic Dance são de graça. A descrença na humanidade é o pano de fundo do espetáculo Oração pelo Fim do Mundo, do balé de Londrina. O espetáculo aborda temas como o ódio, o preconceito e a violência. Oração pelo Fim do Mundo também será neste domingo, às 8h30 da noite, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde. A classificação indicativa é 16 anos. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia entrada. Os ingressos para o Festival de Dança podem ser adquiridos no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, na Secretaria da Funcarte ou na loja Shop Balé. O festival vai até 15 de outubro. O festival vai até 15 de outubro.